Tá bom, né? Misturou, né? Duas fases aí, certo? De grupo quem é esse grupo? Tem, Matheus? Tem? O Nicos, beleza? Vamos só mostrar. O que deu de vocês, galera, pra gente registrar aqui? Bom, aqui tá mais correto, né? É, com detergente a gente teria que esperar um pouquinho, mas tá valendo. Mas tá valendo, tá valendo esse forno. Esse grupo aqui é de quem? Seu? De quem que é esse grupo aqui? Hein? Beleza, então. Dali tem também? Não? Ah, fez novamente aqui. Isso aqui é legal, ó. Tu conseguiu pegar o Becker aqui? Peraí. Ah, legal. Esse grupo aqui é do Arthur? É seu, Arthur? Quem que é esse grupo aqui? É, não. Eu sou monitora. Quer que você também? Não? É dela, eu sou monitora. Vou tirar foto, beleza. Beleza? Pegaram aqui? Então, é pessoal, água e óleo. O pessoal falou aí da densidade, né? Que o óleo é menos densa e a água é mais densa, beleza? É uma explicação razoável pra dizer sobre a imissibilidade desses dois líquidos aqui, tá certo? Mas ainda não justifica. Então, essa mistura heterogênea que tem duas fases, que você tá observando, tá? Já falamos, que a água é mais densa, a água é menos densa. Mas precisamos chegar na explicação por que que os dois não misturam. Por que que não misturam? Vamos vir aqui, na mão. Vem cá, vocês... Fica de cá pra você pegar só água aqui. Olha aqui, nós já aprendemos isso. Olha aqui, pessoal. Pra você aprender, ó. Aqui tem o bom elétrico do oxigênio que tem dois mais dois. Tem seis. Lembra disso, Ana? Mas eles vão pra prova, galera. Tu não provoca isso aqui, ó. Vai? Então, mano, hidrogênio tem um. Esse elétrico do hidrogênio seria mais correto desenhado perto do oxigênio. Certo, Ana? Certo. Esse elétrico do hidrogênio seria mais correto desenhado perto do oxigênio. Porque o oxigênio é mais elétrico negativo. Certo? Vocês já aprendem, então, que essas ligações aqui, essas ligações, elas são o quê? São o quê? Polar. Polar. Você percebeu? Não. Só que a experiência nossa, pra explicar a experiência nossa, tá? Nós temos que dizer sobre a polaridade do quê? Da molécula toda. Da molécula toda. Eu quero saber... A molécula toda. Ela é polar ou apolar? Polar. Olha aqui, ônibus. Polar. Matéu, diz o ano que vem, nossa, aí. A molécula toda é o quê? Polar. Polar? Mas como é que você sabe que ela é polar? Poderia não ser. Como é que você sabe? Eletronegatividade. É, vamos usar a eletronegatividade. Mas vamos lá, ó. A molécula, então, vamos lá. Você não tem uma força de eletronegatividade puxando os elétrons pra lá? Tem, eu não tenho. Vamos chamar isso de vetorzinho, um. Vetor de física. Já viram vetores em física? Então, tá bom. Vamos lá. Aqui também você tem uma força de eletronegatividade puxando elétrons pra lá. Concordo, mano? Olha isso aqui, galera. Vetorzinho, dois. Certo ou não? Agora pergunta, o vetor resultante. Será que esse vetorzinho, um, mais esse vetorzinho, dois, será que vai anular? O que vocês acham? Eles vão anular? Esse vetor resultante, tá? Vai ser igual a zero ou diferente de zero? O que vocês acham? E vai ser mesmo diferente de zero, tá certo? Então, a molécula, ó, pessoal, então eles, né, ó, não anula. Então, não anula, ó. Então, não anulam. Então, por isso, ó, vetor diferente de zero, a molécula também é o quê? A molécula também é polar. E por que que não anula, gente? É uma questão de lógica, tá? Se você empurrar assim, ó, vai tudo pra cima, concorda ou não? Anularia como? Se fosse reto assim ou assim. Entende ou não? Tá? Entende? Se eu colocar, por exemplo, uma corda no meio. Júlia, né? Filma no meio. Puxa a corda, Júlia. Puxa a corda. Simulado. Ó, com a mesma força. Se eu dou um nó na corda, ela sai do lugar? Não sai. Anulou. E se nós fizermos, contra a vez, com o meu, vamos fazer a mesma coisa. Chega, chega, chega e sai. Empurra a mesma força. Empurra a mesma força. Empurra a mesma força. Quem maiorou? Empurra a mesma força. Não muda nada. Não muda nada. É inuloso, percebeu? Agora aqui, não. Aqui você percebe que os sentidos são diferentes, então não anula, percebe? Toda vez que o vetor resultante não anular, a molécula é polar. E se anular? É apolar. E se anular? Apolar. Apolar. Então, pra terminar, veja aqui. Moléculas apolaram, se sobe bem em quê? Apolar. Apolar. Olha aqui, galera. E moléculas polares, se sobe bem em ouro? Apolar. Percebeu? Então, pra encerrar a nossa explicação, agora sim. Água e óleo não misturam, por quê? Porque a água é molécula polar, e o óleo é o quê? Apolar. Apolar. Essa água foi polar, essa parte aqui deve ser polar também, compara? Por causa dos oxigênios, galera, que é eletro negativo. Só que tem três caudas enormes aqui de carbono e hidrogênio, percebam, ó? Percebe essa cauda? Então, essas caudas aqui são enormes, ó, só carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, tem que chamar de hidrocarbo... Nê, vocês vão aprender. Então, essa parte aqui é uma parte bastante o quê? Apolar que... Predomina. Então, o óleo e detergente, ó, óleo e detergente, tá certo? Savões, ele tem sempre uma parte apolar muito grande aqui, percebeu? Belezinha? Então, essa parte polar predomina. Então, óleo, moléculas apolares e água polar, por isso tudo mistura, beleza? Pessoal, então aqui eu coloquei detergente, lembra disso ou não? Tinha água e óleo, nós colocamos detergente. Aí, o que o detergente tem? Uma cabeça, aqui ó, minha mão, que é polar, e uma calda enorme, que é o quê? Apolar. Vou óleo, vou simbota ali, vou simbota. Detergente supera de óleo, é uma cabeça depolar, uma calda polar. Então, quando eu joguei detergente aqui, o que o detergente fez? Ele fez óleo e água misturado, formou uma elusão, mistura de dois líquidos. Por quê? Ele fez dois líquidos que não estavam misturados a misturar. Porque a parte polar do óleo interagia com a água, que é polar. E a parte apolar. E a parte apolar do detergente, né? Porque a calda interagiu com o óleo, que é apolar predominantemente. Sabe o que eu vi, galera? E formou essa emoção até. Obrigado? Obrigado. Por que a água não misturou? Porque a água não misturou. Porque a água da polaridade. Água é o quê? Água é polar. O óleo apolar. Aí, já pegaram a manha. E o sal? E o detergente, hein? Um rabinho assim que mistura os dois. É, vai ser outra parte, né? E aí, pessoal? Como é que fica aqui? E o sal dissolveu onde, né? Ele vai dissolver agora, na hora que a gente mexer na água. Então tá bom. Olha só. Por que a água não misturou? Por causa da polaridade. Aí, predominantemente. Beleza? Agora você vai pôr o gelo. Depois tirou as fotos aí pra nós registrar isso aí. Beleza? Aí, o sal tá dissolvendo a água, né? Beleza? Aí você vai colocar depois o óleo e a... Pode colocar o óleo e a coisa? Pode. Depois eu vou mostrar a sua nobilidade pra eles. E aí? Vai. Misturou? Não misturou, não é verdade? Aí, ó. Porque um é polar, o outro... Polar. Beleza. Então, já a gente vai fazer o outro aí. ... Então, já a gente vai fazer o outro aí. Não sei.